Oi, lindinhas e lindinhas, tudo bem? Espero que sim. Gente, imagina onde que eu estou. Olha, vou dar uma volta pra vocês verem. Eu não sei se vai ficar escuro essa filmagem. Tomara que não, porque a luz daqui não é boa. Vou rodar bem devagar. É a garagem. É. Deixa eu falar pra vocês. Resolvi gravar agora para a tarde, porque eu tenho muita, mas muitas roupas pra lavar. E vocês têm me perguntado aonde que eu tenho lavado roupa. Então, gente, eu tenho lavado roupa, eu lavei, como se diz, duas semanas, se eu não me engano, a cada minha sogra. Só que aí também é abusar, né, gente? Eu queria ir lavar a terceira vez, né? E eu sou muito sistemática, gente, sou muito sistemática. Eu não gosto de dar trabalho pra ninguém. E ontem que meu esposo tentou arrumar a máquina, colocar a máquina ali num lugar pra mim. Como eu tinha falado, eu tinha pensado em deixar a máquina lá na minha cozinha. É, troquei. Não vou deixar ela mais lá. Resolvi deixar ela aqui na garagem. E a garagem estava muito mutuada. Meu esposo e eu ontem, demos uma ajeitada aqui na garagem. Como vocês sabem, a gente não pintou a garagem ainda, né? Eu falei. Eu não tô preocupando tanto em pintar a garagem. Agora. Então, mas, resolvi colocar a máquina aqui em si mesmo. E... Vou mostrar pra vocês como é que eu tô aqui na garagem. Como tá se ajeitando as coisas. E... Aconteceu algo. Eu não sei se vocês lembram aí no meu vídeo lá na outra casa. Eu falei que a minha máquina não tava bem. Aí... Eu vou... Aí... Trouxemos ela pra cá. E ela não está enchendo direito. Ela tá passando pouca água. Probleminha na bomba dela na hora de encher. Então, meu esposo vai ter que amar. Só que eu não posso ficar sem lavar a roupa, né, gente? Tenho que lavar as roupas que estão ali. E é muita roupa. Eu falei. Ah, vou gravar e mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo. E mostrar onde ficou a minha máquina também. Então, nós a gente vai ajeitar tudo aqui. Aqui vai ser minha lavanderia e a garagem também. Tá beleza? Então, gente. Juntou muita roupa. Muita roupa. E... Ah, e outra coisa. Eu tô sem lugar pra pendurar a roupa ainda. Que a gente ainda não planejou como é que a gente vai fazer. Então, foi tudo... É... Provisado, gente. Foi tudo provisado. Vocês vão ver que coisa que eu fui eu que fiz. Então, assim... É... Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Tá uma bagunça. Vou lavar tudo aqui. Vocês vão me acompanhar. E vou lavar a roupa que vocês vão me acompanhar hoje aí. Beleza? Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui a garagem. Ó. Coloquei a máquina aqui. Coloquei aqui. Tá? Aí, como eu falei, tô usando a mangueira. Tô enchendo ela de mangueira. Gente, não é certo. Mas eu não posso ficar sem lavar a roupa. Parei ela aqui agora. Que ela já vai começar a centrifugar as... As jeans. Né? Que eu vou aproveitar essa água e vou lavar aqui a garagem. Aí ficou desse jeito. Gente, aquilo ali é roupa que eu lavei na cara da minha sogra. Dobrei e deixei ali. Pra vocês verem a situação. E aqui tá bastante poeira. Né? Coloquei a mesa redonda aqui nesse canto. Aqui é coisa de... Casa que tem tocador. Vocês já viram como é que é, né? Pois é. Ali é umas caixas que é pra jogar fora. Coloquei o meu armário. Que ficava lá atrás daquela casa. Coloquei ele ali. Coloquei... Esse armário. Aí eu coloquei essa aqui. Aí eu coloquei aqui, ó. Depois... Tá tudo bagunçado, gente. Então tem que arrumar. Não tá nada arrumadinho ainda. Entendeu? Então eu coloquei assim, ó. Aqui eu coloquei... Os mantimentos. Algumas coisas que eu uso. Pus de ganga ali naquelas gavetas. Aqui eu coloquei algumas coisas que eu também não uso. Enfiei ele pra dentro. Aqui... Esse armário aqui, ó. Eu vou pendurar ele aqui em cima. Vou dar um jeito que a gente vai pendurar ele aqui, ó. Vou fazer uma coisa bem bacaninha, gente. Porque... Meu esposo tá querendo... Como é que fala? Comprar um tanque menorzinho, né? Gente, tem essa pilastra aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Aqui tem essa pilastra. Tá vendo? Aqui tem a pilastra. Ali em cima, a gente guardou algumas coisas. Tá vendo? Guardei algumas coisas lá em cima. A máquina de lavar, porque a bomba dela soltou. De que não dá arrumar. Né? Coloquei algumas coisas ali pra cima. Brinquedos. Algumas coisas. Aí tem essa pilastra aqui. Tá vendo? E aqui, ó. Esse armário aqui, igual eu falei pra vocês. Eu vou colocar esse armário aqui. Vou ajeitar bem bonitinho. Vou colocar ele aqui. Sabe? E vou colocar... Aqui. Vou colocar... Gente, não sei o que a gente vai fazer, não. Ah, não. Aqui eu vou colocar... Meu esposo vai... Se Deus quiser. Deus abençoar, né? Tudo certinho. Eu quero comprar um tanquinho pra me colocar aqui. Gente, porque eu sou fanática no tanquinho. Eu gosto da máquina. Mas eu gosto mais do tanquinho. Vou colocar aqui. E aqui eu vou deixar a máquina e vou puxar pra cá. Aqueles... É... Como é que fala? Que tanque pequenininho, sabe? De plástico. Vou colocar aqui. Porque eu não lavo nada assim. Né? Horrores. Mas é esfregar um tapete. Alguma coisa na mão que tem que lavar. Né? Então, ficou assim. Agora, o banheiro... O banheiro... Vocês lembram que eu falei que aqui tem um banheiro, né? Aqui eu deixei... Opa, desfocou. Aqui eu deixei interditado. Tem algumas coisas ainda embaladas. Deixei aqui. Minhas cortinas estão aqui embaladas. Uma escada está aqui. Coloquei tudo aqui no modo que fica pra cima. Pra na hora que eu lavar aqui não molhar nada. Entendeu? Por enquanto vai ficar interditado esse banheiro aí. Então, gente. Ficou assim. Né? Aí eu deixei aqui meu... Como é que fala isso aqui, Jesus? Meu aspirador de pó. Meus produtos. Né? Igual esse armário... Gente, foi o meu celular. Aqui vai ficar... Aqui, nesse armário ali... Aqui... Vai ficar minha... Meus produtos de limpeza ali pendurados. Tá vendo? Aí a gente vai pendurar ele ali. Vai ficar arrumadinho, gente. Se Deus quiser. E aqui, gente. Meus tapetes. Ai, gente. Eu tô doida pra não usar meu tapete. Até hoje eu não usei, gente. Por que que eu não usei, gente? Meu tapete que a Jaque me deu. Beijo, Jaque. Eu não usei ainda porque meu vaso... Ah, gente. Aqui tem um espelho. Eu não usei ele ainda porque... É... Meu vaso está sem aquela tampa. Então, não tem como usar. E, igual eu falei com vocês, eu também não vou mexer muito no banheiro. Não vou mexer no banheiro. Não vou trocar a pia. Porque... Depois eu vou explicar pra vocês direitinho o porquê. Tá? Mas, então, não usei meu tapete ainda, gente. Por conta disso. Mas eu estou doida pra mim usar meus tapetinhos novos. Aí que eu coloquei meus tapetes dobrados. E aqui, lá de cá, eu coloquei meus panos de chão. Que eu gosto de lavar os panos de chão. Dobrar pra um dia que eu precisar estar aí, né? E aqui atrás, eu coloquei esse espelho. Não sei se vocês lembram daquele espelhão que eu ganhei. Aí eu coloquei isso tudo aí atrás. Porque eu quero fazer um... Eu quero fazer um negócio pra decorar, sabe? Com esses espelhos. Um amigo nosso, lá da minha igreja, vai vir cá cortar ele pra mim. Né? Aonde der. Porque essa parte aqui tá estragada, ó. Mas aonde der, eu vou aproveitar esses espelhos aí. Então, ficou assim, né? Aqui, como vocês podem ver, aqui fica o carro, né? Ficou assim, gente. Então, vamos lavar as roupas. Porque... Ai, o serviço me chama. Olha, gente. Quem tá aqui, gente? Dá oi pras meninas. Oi, gente. Oi, gente. Oi. Gente, ela fica machucando a nariz aqui. Que ela enfia debaixo dos negócios pra ficar cheiratando a porta. Olha pra você ver. Olha, as meninas querendo te ver. As meninas e os meninos. É, tá com a remelinha aqui. Mamãe, tirar. Pronto, filha. Aí, gente. Olha eu aqui, gente. Gente, mas ela tá bem, graças a Deus, claro. Entendi que ela tá chorona, né, filha? Hã? É? É? Entendi que ela tá chorona, que ela ainda tá bem sentida ainda. Mas a gente tá passeando bastante com ela. Né, Dara? Hã? Minha filha. Então, é assim, gente. Então, a gente vai fazer as coisas. E... Simbora, né? Né? Minha amor. É? Ah, meu Deus do céu. É, amor. Hã? Viu, gente? Tá assim. Mas... Ó. Então, pra soltar... Tirar ela, colocar pra soltar num balde aqui, ó. Pra mim aproveitar essa água aqui, pra gente dar uma lavada aqui, pra gente tirar a poeira e organizar aqui. Tá bom? Vambora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Pra ficar que nem Adão e Eva Gente, eu comprei um amaciante Nunca tinha visto Talvez aí na sua cidade Já teve Mas aqui Foi a primeira vez Que eu vi Um biju de Vou mostrar pra vocês Cheiroso Nossa, muito gostoso Olha Gente, esse cockpit é cheiroso Quando tá de promoção A gente compra, né? Gente, gostoso demais Muito bom Nossa, pode comprar aí Bom, eu gostei Cada um tem um Tem um olfato diferente, né? Tem uns que gostam de coisa mais doce Mais cítrica Eu gosto de coisa cítrica Só pro meu banheiro E pra minha cozinha Gosto pra minha casa e roupa Coisas docinhas Perfume Não enjoativo Mas eu gosto, gente Muito bom Bom mesmo Meu filho tá aqui rindo Oh meu Deus Meninas Você aí que tem filhos Aí dentro de casa Que grava Seus filhos ficam rindo Enquanto você grava Porque os meus Param do meu lado Porque tentam fazer eu rir É mole? Aí ó Já encheu Agora eu venho cá E desligo a máquina A torneira E Deixa ela bater agora Só assim, gente Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ali como vocês já sabem Aqui as caixas vão jogar fora Algumas coisas que eu não quero mais Algumas coisas que eu vou doar Né E ficou assim Ah gente Espero que vocês gostaram Da minha arrumação aqui Com o tempo também A gente vai se achegando melhor As coisas Igual eu falei que aquele armário vai sair dali Vai vim do lado de cá Então aos poucos vai chegando Do jeito que a gente quer Né E Então Me diz aí como é que eu chamo isso aqui Me dizem aí Espero que vocês gostaram Espero que vocês curtiram bastante Ó tá vendo Agora ele tá cantando Gente Olha só quem tá cantando Gente É amor Outra mamãe E Isso Ah Chama a minha atenção Gente É a fêmea e o macho Esse aqui ó É o macho Esse que canta Açanhado Esse é o Rodriguinho E aquela Lá em cima É a Naila Oi gente Ó espero que vocês gostaram Muito obrigada Por ter assistido Esse vídeo até aqui Ah Pera lá Não acabou não Vou deixar um pedaço De um trecho De um vídeo Que eu gravei No aniversário Do meu esposo Espero que vocês Curtam bastante Esse vídeo Tá bom Então gente Ó Um beijo da Brica Até o próximo vídeo E toda sorte de bênção Sobre você e sua casa Amo vocês Tchau Gente Estamos preparando Para o aniversário A surpresa Do meu esposo E o povo aqui A galera Tá tudo doido Ó Tá todo mundo Feitando Ó Muita correria Muita correria Muita correria Muita correria E aí Que eu levei É big É big É big É gig É gig É hora É hora É hora É hora É hora É hora Ah De um Passou 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 Ele é chorão Gente É qualquer Qualquer Technology Ah Cadê a presa este dia? Esse carinho que nós temos com ele, principalmente com o pastor, a Iba é uma casa acolhedora, mas tem pessoas que acolhem a Iba e o pastor, mas a minha esposa acolheu esse ministério, nós louvamos a Deus com medo, o Senhor chegou na hora certa, realmente exato, procurando tudo. Então é um carinho de todas as igrejas, é simples, é singelo, para mim, além do que o Senhor merece, mas é verdade, cada coração tem sincero, amém, pessoas que fizeram com muito prazer, né, hoje tinha 305 versos do Tão do Duco, é só o sangue que me manda, né, acaba hoje, mas foi com muito amor, com muito carinho. Amém, vamos lá, amém. Fui lá, vamos pra cá, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos grátis ao Senhor por mais um ano de vida, Senhor, servindo ao Senhor, Pai, se tendo chamado de Ele na Tua casa, Pai, a sua família e toda a sua conversa, Pai, pode com toda a sua conversa, meu Deus, Pai, nós somos grátis ao Senhor, jubilando ao Senhor, em vida do Teu servo, em nome de Jesus, amém. Aplausos 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 Eu queria te agradecer pelos conselhos, pela forma de sobrar todos os dias, como o senhor sabe, o senhor sabe o senhor, deu muita força no momento que eu precisei, o louvor, preguntei muito com você, preguntei muito com a mamãe, e eu queria te agradecer, vou falar muito, ai, não chorei, senhoras e senhores! Ai gente, eu vou cantar um pedacinho do livro com a orelinha Tá, tamo lá! É louvor, não poderíamos deixar o canelinha É verdade? Eu não sou do canelinha Você é especial, quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual Você ainda não perdeu Você não é folha do céu, quem é o coração de Deus Glória a Deus! 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 あr do meu coração! Eu não tivo aqui, mas você sobra, te abençoar onde você quer? ai eu졌ar rafo é ela fica triste bate calado entra rafo rafo e arraste tem rafo e gordo rafo e gordo tem rafo e gordo em 2 dias Meus amigos Mastigando, gente Oi, gente A Flávia Minha Nora, meu filho Minha combate, minha amiga Oi Pega a bola aqui Gente, pode acordar o Luiz não, sou Já falei que sei isso Pode acordar o Luiz não, Luiz Chegou agora, uai Entende? Tchau Tchau